Achei o que eu queria, ó, vou pegar aqui um vídeo que eu não costumo assistir tanto na live, tá? Que é o famoso, o famoso, motos violentas, porém o susto de moto. Salve pessoal, beleza? Ó o Edu aí. Pra você que quer aparecer aqui no X Racing, é só abrir a descrição aqui embaixo e achar onde tá escrito, envia o seu vídeo. Um bom vídeo pra você e um abraço. E um abraço. Eu tenho pesadelos quando assisto o susto de moto, Cid. Ah, pernilongo, hoje você não vai dormir. Ah, eu prefiro observações também. Roginho, mas a gente já assistiu o último, né? Tô aguardando sair o próximo. Gravado por um motoca brasileiro em Portugal. Ué? Ó, ó, a moto deu uma desequilibrada, né? O que aconteceu? Furou o penilo? Caralho, mano, segurou legal aí, ó, no braço. Ó. Tá bom, tu tá dando uma rebolada. Ó. Caralho, maluco, foi piloto aqui, hein? Aí deu aula, deu aula. Se fosse eu, tinha dado um 360. Birueta de, 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 de andar no mortal pra trás. O pneu esvaziou devido a uma rachadura na valvo. O cara ficou calmo, controlou a moto, isso saiu bem. Tá aí. Espero que o pôr esteja aberto na Praia Média. Se fosse uma carreta fazendo a curva, ia virar a cera do Vin Diesel, né? Vai, vai, então. Cara, na moral, o cara tava entrando, parecia que era na contramão ali ainda. Acabem que a carreta vai atrapalhar bem na hora. Que caro otário, véi. Que caro otário. Olha lá, ele fechou os caras da moto, ó. Que caro otário, véi. Que caro otário, véi. E é caçambeiro que tu passa aqui todo dia. Nossa, mano. Ah, Cid, por que você não dirige? Ô, polícia. Puta. Ia dar merda pra ele, né? Ué. Isso é jeito de atravessar a rua. Uma ultrapassagem já errada. Já vai mais uma ultrapassagem errada. Vai, 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 vai brincando. Olha lá. E reclama. Cara, eu sei não são, mano. Ah, era contramão ali. Ué. Nossa, mano. Nossa. É, né? Cara, sem noção. Diz ele depois de fazer três ultrapassagens proibidas. Quase papai e mamãe vão pro céu. Mas é que tá, né? Todo mundo tá errado. Esse que é o problema do trânsito. Já todo mundo errado quase sempre. Ah, meu Deus do céu. Ué. Ué. Olha o Georgião. X. Não, aí não dá, né? Aí não dá pra defender. Mais um susto de moto. Eu acho que vai pro X-Racing, hein? Deixa eu já jogar pra direita aqui. Pra gente pegar a cabine de moto. Eu acho que tá sendo o cantinho ali. Ah, moto não pára. Ou tá sendo onde a cabine de moto? É, não tem essa manutenção, né? Até agora. Tá confuso isso aqui pra mim. É porque essa mudança foi recente. É lá no cantinho, né? Ó, acho que era lá na direita. Não sei. Se é só passar direto, não tem o negócio de moto separado ainda. Aí só liberam. Libera, libera, libera. Libera sim. Oh, meu Deus do céu. Baixaram a cancela e saiu de mim, véi. Sem zoeira. Nossa. Que susto, cara. Cara, eu já peguei carona com o Brog. Ele passou por um sem parar e o sem parar baixou a canção no vidro dele. Eu vou fazer o seguinte. Peraí, peraí, rapidão. Eu acho que dá pra colocar ainda. Não, véi. Você vai ficar só na pontinha da rua que já tá começando esse panal. Cancelado. Boa. Quase. Caralho, isso aí. Eu acho que ele tá filmando o celular esse panal, né? Oh, rapaz! Nossa senhora! Meu Deus do céu! Caralho, parecia que passou por baixo da moto, mano. Aí, ué. Ué, não entendi. Lá. Lá. Respeite o limite de velocidade, né, animal? Agora o Henrique acelerou, hein? Esse giz, uma raposa pulou na frente do meu cara. Uma raposa, cara. Eita. Uh-oh. Uh-oh. Agora eu bati. Esse aí é moto de expedição, né? Caramba. Confesso que fiquei numa dúvida em qual quadro colocar esse vídeo. Porque não foi uma queda. É, não foi uma queda. Mas foi um susto. Foi um susto. Pedal. Escapamento no lugar. Nada quebrado. Eu acho legal esse retrovisor assim, né? Meio mandrake. Contra a mão, não, não, tá engasgado ali, ele já, cara, ele já entrou na contra mão já com o texto decorado, já, janela aberta já pra falar pro primeiro, né? Pô, mano, aí não, né? E saiu na razão ali, ó, entrou no túnel na contramão, tudo estreito ainda, mano. Nossa, caralho. Olha, precisou parar porque quase morreu do coração. Precisou parar pra respirar, velho. Boa noite, hot dog, cola com nós aí. Estou atrasado, hein? Opa, nossa. Aí. Aí encosta no canto pra conversar. O rapaz do carro foi gente boa e perguntou se eu estava bem. Cada um arcou com o seu prejuízo. Aí, ó. Tá bom. Ó, gatinho. Bateu, botou. É, o gato laranja, né? O mais perigoso. O... O que é isso? Não vai passar aqui não, mano. Vai embora, vai embora. O Rio de Janeiro é diferente. No Rio de Janeiro é diferente. Tu não vai passar mais aqui não! E agora? Se adianta, meu irmão. Pô, quase me matou, irmão. Se adianta pra lá, parceiro. Tá tudo errado. Tá tudo errado, irmão. Se adianta. Ué, você tá na faixa contínua? Como é que ele tá errado? Caralho! Dizem que eu sou do trânsito do Rio, é pior do que o de São Paulo, não é? Não preciso tanto do Rio, eu moro por um aninho lá, mas eu acho que é mesmo. E aí, ó, tranquilo, sem discussão, sem dor de cabeça. Tamo junto, valeu, é nóis, até a próxima. Sustos de moto, motos violentas, X Racing Vídeos, mais um vídeo do Dudu aqui na nossa live. Tamo junto, Edu. Tamo junto, Edu. Faz tempo que não aparece aqui o Edu, inclusive, né? Faz tempo que não renova o sub dele. Chamando todos os corno, chamando todos os corno, chamando todos os corno.